Eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu sou fã de canteira, canta, 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 cor Mas eu sou fã de ciência, cópia, dito, meu amor Eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim cantora, ei, eu vim cantora Eu vim cantora, ei, eu vim cantora Aí eu quero passar só na rádio Com meu corpo de angola Eu sou um bingão e o atrapalho que me encontrou Eu vim cantora, ei, eu vim cantora 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 Tudo que eu tinha eu vim era poder voltar Com meu corpo de angola Eu vim cantora, ei, eu vim cantora 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 Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, minha mãe a brilhar. Eu sou de capoeira, de meio de cabos, de fina liga, eu conheço a minha cara, eu subi na ladeira, sem ligar a colher, a roda é aberta, e sem capir, a ver, vem, 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 vem. Música 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 Música